Olha, nesse momento a nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na quadra do Colégio Araci, onde daqui a pouquinho o Prefeito Municipal da Cidade de Bacajus, Bruno Figueiredo, estará empossando 38 dos concursados do último concurso que foi realizado, onde eles estarão sendo ato a compor o quadro de funcionários da Prefeitura Municipal da Cidade de Bacajus. Nesse momento eu converso com o Elton Silva, diretor da RH. Elton, como é que foi o desenrolado desse concurso até o próximo momento? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Nesse momento a Prefeitura de Bacajus está convocando 38 aprovados do concurso que realizaram, foi realizado agora recentemente, e o Prefeito Bruno Figueiredo está dando posse hoje a vários cargos da educação, da infraestrutura, da Secretaria de Saúde, Assistência Social e Gabinete do Prefeito. O processo de posse é depois da homologação, do prazo de validade do concurso, e hoje estão tomando posse só quem foi convocado no primeiro edital desse ano. Ao todo hoje são 38. Ao todo hoje tomam posse 38 novos servidores do município de Bacajus. Um orgulho de se tornar servidora pública e dessa forma a gente poder contribuir mais com a população de Bacajus, trazendo na minha área da reumatologia mais qualidade de vida para os pacientes. A gente vê o Bruno Figueiredo fazendo questão de locar vocês, quer dizer, ele dando realmente um parecer para que vocês pudessem assumir de vez, mediante o concurso. Isso é de fundamental importância para vocês. Eu acho que o intuito é realmente melhorar a qualidade da saúde, visando a minha área. Eu acho que o intuito é realmente esse, melhorar, trazer mais conforto para os pacientes, ter uma qualidade de vida melhor, proporcionar assistência médica. Que é o ápice da nossa felicidade, vir aqui tomar posse para trabalhar para o cidadão opacajuense, melhorar cada vez mais a nossa cidade, fazer lá em prol do bem comum e fazer uma cidade melhor. A gente viu que era um sonho de vocês, uma luta de vocês para que fossem realizar os concursos. Até que enfim, hoje é o sonho que vocês se realizaram. Essa prova já vinha sendo contada a sair, né? E aí a gente vinha naquela expectativa, sai, não sai, sai, não sai. E isso a gente vinha estudando já, quando saísse a prova a gente está bem preparado. E aí a prova veio e não tem outro. Os melhores selecionados estão aqui hoje para servir o cidadão. Olha, agora aqui com o prefeito Bruno Figueiredo, hoje 38 novos agentes empoçados, né? Coisa, um sonho praticamente realizado. Era isso que você queria, né? Empoçar esse servidor que a partir de amanhã já acompanha o quadro da prefeitura. É, com certeza a ideia é fazer com que todos os que ganharam, né, assumam seus cargos e eles possam dar o melhor, né? Já que eles foram escolhidos pelo concurso, são os melhores, dar esse serviço à população, né? E com certeza ao decorrer do tempo ganhar mais experiência e com isso servir um melhor serviço para a população de Pacajú. Esse é um trabalho que com certeza vai render e muito para aqueles que querem o bem de Pacajú. Com certeza, ao decorrer do tempo as pessoas vão perceber que cada vez mais nós vamos ter mais pessoas concursadas na prefeitura e o serviço com certeza vai fluir melhor, né? Então essa é a nossa intenção e vamos chamar todos que ganharam e que passaram no concurso. É uma alegria grande porque a gente vê a alegria das pessoas, né? Eu me coloco nessa situação porque apesar de a gente estar aqui na função de Secretaria de Educação, mas eu também sou efetivo do município como professor, né? A gente só pede dedicação, né? Muito empenho porque o que a gente vem fazendo nos últimos anos é transformar não só a Secretaria de Educação. O nosso intuito é que os servidores, né? Eles transformem as vidas dos munícipes de Pacajú, né? E a gente está aqui e eu peço que todo mundo arregasse as mangas para que a gente possa fazer um Pacajú melhor para todos. A gente está aqui e eu peço que a gente está aqui e eu peço que a gente está aqui. A gente está aqui e eu peço que a gente está aqui.